Oi, suas lindas! Hoje eu trouxe uma maquiagem muito fácil de fazer, de verdade. Fiz uma pele mais iluminada, eu procurei fazer um olho mais claro, mais clean, também mais iluminado, mas não usei delineador. Pra quem odeia delineador, eu não usei delineador. E não usei lápis preto, não usei tons escuros nos olhos, apenas apliquei bastante máscara de cílios e uns cílios postiços pra dar um toque especial na maquiagem. Eu espero muito que vocês gostem, então vem comigo e assistir. Então eu vou iniciar com a minha água termal da La Roche, aplicar por todo o rosto. E vou esperar secar naturalmente, então eu não vou enxugar o rosto. Demora em torno de uns 3 minutinhos assim, a pele já absorve essa aguinha e a pele fica muito mais macinha e mais preparada pra receber a maquiagem. Bom, passaram os minutinhos, a pele já tá sequinha, então eu vou começar agora pelo primer, que é pra já começar a preparar a pele, minimizar um pouco os poros, pra deixar a pele mais ainda preparada pra receber os produtos que são a base, corretiva, etc. Hoje eu vou usar esse primer da Avon, que eu gosto bastante, e vou aplicar por todo o rosto. E é bom que as minhas espinhas resolveram aparecer geral. Mas a maquiagem dá uma abafada nisso aqui. Vamos lá. Hoje eu vou usar a minha base da Mary Kay, a Time Wise. E eu faço uma misturinha com as cores Beige 5 e Beige 4, nesse tom que a minha pele tá, porque a 5 fica um pouquinho escura e a 4 fica clara. Então eu vou fazer uma misturinha aqui na mão mesmo. Hoje eu vou passar a base com o meu pincel número 12 da Vult, que é um kabuki, muito bom. Então eu espalho por todo o rosto, e desço um pouco aqui pro pescoço, com o restinho que sobrou no pincel. Com a minha esponjinha Beauty Blender, eu vou finalizar a minha pele, passar nos cantinhos que o pincel não consegue chegar. O corretivo que eu vou usar hoje, que tá até mordidinho na tampa, que minha cachorrinha mordeu, é esse. É o Pro Longer da Maki, e minha cor é MC30. Então eu já vou passar nas olheiras, e isso vai fazer com que o rosto fique um pouco mais iluminado. Ele é mais ou menos o tom da minha pele, um pouquinho mais claro, mas vocês vão ver que vai tampar a olheira, e vai dar um iluminado. Agora, pra fazer a técnica de encargar, acho que não é o que nós vamos fazer hoje, precisaria fazer o quê? Primeiro a gente ia neutralizar as olheiras, de uma cor realmente da pele, da cor da pele, e depois vim com o corretivo, dois tons mais claros que o rosto, pra iluminar essa área aqui, tá? Então hoje, como a gente vai usar só um corretivo mesmo, a gente não vai fazer, usar assim muitos produtos, é somente fazer uma pele mais iluminada, mais completinha, eu vou usar esse NC30. A própria esponjinha, eu vou aplicar aqui, ó. Fazendo um formato de triângulo aqui, ó. Subo um pouquinho aqui pra pálpebra também, nós vamos passar a sombra, mas só pra pálpebra ficar bem uniforme, com o restinho que ficou. Olha a diferença de um olho pro outro, de um lado pro outro, dá muita diferença, gente. Com o restinho que sobrou aqui na minha mão, do corretivo, eu vou aplicar aqui, ó, olha. no meio do nariz, só pra dar uma iluminada. Então hoje eu vou usar um pó mais amarelado, aqui abaixo do olho, e no restante do rosto, um pó solto da Make B. Pra passar abaixo do olho, eu vou usar esse aqui, que é um pozinho amarelinho, do meu kit de contorno, da Anastasia Beverly Hills. E eu vou vir com um pincel da Sigma, que é o F25, e vou selar esse corretivo aqui, abaixo do olho, aqui acima, eu selo um pouquinho. E o restante do rosto, eu vou usar esse pó solto da Make B. A Make B tem dois tons de pó translúcidos, tem um mais clarinho, que é mais branquinho, e tem esse que é mais cor da pele. E eu peguei esse aqui pra experimentar, e gostei demais. Então eu vou pegar um pouquinho desse pó, bato aqui, pra tirar o excesso, e vou passar no meu rosto todo. Mas é bem pouco, pra não ficar com uma pele muito pesada, nosso intuito é ficar com a pele iluminada. Então agora, eu vou pegar, vou pegar esse pãozinho do meio, que tá quase acabando, que é um... dois tons acima da minha pele, e vou só fazer uma sombra aqui no meu nariz, do lado, do outro lado, pegando do início da sobrancelha até a ponta. Também a pontinha do nariz, pra dar aspecto que tá mais empinadinho. Agora eu vou pegar esse pincel, que é o F35 da Sigma, aquela mesma corzinha do contorno, da paletinha, e eu vou fazer um contorno bem leve aqui, abaixo da maçã, só pra devolver o formato do rosto. Novamente, no queixo, e aqui na raiz, gente, a raiz do cabelo, eu vou passar um pouquinho. O blush que eu vou usar hoje, é esse Peaches da MAC, que é um coralzinho lindo, só pra dar um ar saudável no rosto. Então com o mesmo pincel, eu vou aplicar aqui na maçã do rosto. E agora vamos iluminar nosso rosto. Eu vou usar o iluminador, que é um dos queridinhos, que todo mundo conhece, que todo mundo adora, que é o Softangent da MAC, que é um iluminador maravilhoso. Ele tem uma cor assim, meio acetinada, de um rosê com pérola, sei lá. Ele é muito bonito. Eu vou usar um pincel menorzinho, pra iluminar, um pincel de esfumar mesmo, de olho. Então eu vou iluminar aqui, olha, em cima desse ossinho, que a gente tem, acima da maçã do rosto. E vou subir um pouquinho aqui, pras têmporas, no meio do nariz, onde a gente aplicou aquela, aquele restinho do corretivo, o marco do cupido. E pronto, nossa pele já tá pronta. E agora nós vamos fazer um olho, assim, mais básico, um olho mais iluminado também. Então a gente não vai usar muita sombra, muito produto delineado, eu não quero usar um olho mais clean também. A sobrancelha eu já fiz, então vamos começar nosso olho. Eu vou usar hoje essa paletinha da Tons de Pele, que as cores são mais puxadas pro rosê. Então eu vou começar com esse tom aqui, que é um rosa bem clarinho. Vou passar com o pincel de pálpebra, mesmo, bem fofinho. Por todo o olho. Com o pincel de esfumada Adalho 06, eu vou pegar esse rosinha mais claro, e vou aplicar aqui no meu côncavo, do canto externo, movimentos mais circulares, jogando pro côncavo. Agora eu vou pegar com o mesmo pincel, esse tomzinho um pouco mais escuro, e vou aplicar no mesmo lugar, só pra escurecer mais um pouquinho esse esfumado. Com o mesmo pincel de aplicar a sombra, eu vou pegar essa primeira sombra, que é mais clarinha, e aplicar aqui do cantinho interno, jogando para o canto externo. Eu vou iluminar aqui, olha, o meu cantinho interno. Agora, gente, eu vou pegar o rímel, eu vou passar bastante rímel, vou aplicar meus cílios postiços, e não vou passar lápis preto, eu vou querer um olho mais clean, pra ficar uma maquiagem mais iluminada, mesmo, sem muito preto. Na verdade, sem nada de preto, apenas com o rímel e os cílios postiços. Vamos lá. Vou aplicar esses cílios postiços, que é o número 415 da Ludovics, que é um cílios mais natural. Agora, pra tampar um pouquinho da colinha, que ficou aqui dos cílios postiços, eu vou pegar essa corzinha mais escura, aqui, que é o marronzinho, eu vou passar aqui, gente, aos cílios postiços. Agora, eu vou aplicar na linha d'água, esse lápis aqui da Contém 1 grama, que na verdade é pra passar aqui abaixo da sobrancelha, pra iluminar, mas eu vou usar na linha d'água, pra abrir mais o olhar, e deixar o olhar mais delicado. E pra finalizar, bastante rímel. Hoje eu vou usar esse rímel da Eudora Soul 5.0 Tool, que eu gosto muito. Então, eu vou passar aqui em cima, pra unir os meus cílios, e passar bastante rímel embaixo também, como a gente não vai passar lápis. E eu gosto desse rímel da Eudora, porque as cerdas dele, são bem juntinhas. Ui! Pra quem não tem muitos cílios, igual eu não tenho tantos cílios, ele pega assim, lá no fundo, sabe? Aqueles cílios, você até achava que não existia, esse rímel pega. Então, vamos lá. Gente, olha a diferença de um olho com rímel embaixo, e de um olho sem rímel embaixo. Fica muito bonito, né? Eu adoro, assim. Tem gente que não gosta muito, né? Igual, minha mãe já não gosta muito de rímel embaixo, ela fala que ela fica igual a Emília. Eu, quanto mais rímel, mais bonita eu acho. E pra finalizar essa maquiagem, como tá uma maquiagem mais suave, mais iluminada, eu não vou passar batom, eu vou passar só um gloss, assim, que é um gloss que tem um pouquinho de cor, chama Urban Nude. E nossa maquiagem já está pronta. Maquiagem super iluminada e sem delineado, sem muitas complicações. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E, gente, se vocês gostaram do vídeo, dê um like aí embaixo pra mim, isso ajuda muito a divulgar meu trabalho. Se inscreva no canal pra receber o e-mail todas as vezes que eu postar os vídeos. E muito obrigada por terem assistido o vídeo. Um beijo e fiquem com Deus.